O laboratório funcionava numa sala do escritório de advocacia do pai do administrador de empresas. Ele vendia produtos feitos à base de cogumelos alucinógenos, como chocolates, cápsulas e o próprio cogumelo desidratado. Também cobrava cerca de 2.500 reais por mês para fazer consultas individuais. A gente identificou durante a investigação que ele era um guia espiritual, que eles auto-se intitulavam guia espiritual, e ministrava o cogumelo e esses outros produtos em cerimônias religiosas, como uma forma alternativa de tratamento para alguns transtornos mentais. Os produtos eram vendidos pelas redes sociais e entregues em todo o país. Faturava, em média, 50 mil reais por mês. Ele disse que não sabia que a venda de cogumelos alucinógenos fosse proibida no Brasil. Segundo o delegado, a lei brasileira diz que a venda do cogumelo in natura não é crime, mas a substância presente nele, a psilocibina, é proibida pela Anvisa. Então, em razão dessa não inclusão do cogumelo na lista da Anvisa, existem alguns entendimentos que falam que o cogumelo in natura, vendido in natura, não é crime. Entretanto, a gente tem visto várias operações policiais e vários julgados de tribunais que consideram a venda do cogumelo em si como sendo crime, porque ele contém a substância. Este perito diz que existem estudos que relacionam a psilocibina com o tratamento de transtornos mentais. Mas não existe autorização para uso médico ou recreativo no Brasil. Como ela é utilizada muitas vezes de forma sem nenhum controle da vigilância sanitária ou nenhum controle legislativo, não se sabe que dose é colocada nessas cápsulas, nesses comprimidos, nesses alimentos. Não existe nenhum controle de qualidade sobre essas substâncias. Então, por isso, a gente não recomenda que seja utilizada em nenhum tipo de tratamento recomendado pela medicina. O perito destaca ainda que a substância provoca várias reações no organismo. Ela causa alucinações visuais, alterações de percepção, ela causa misturas de sentidos.